No vídeo de hoje eu vou te ensinar como deixar uma página recarregar sozinha Sem pressionar o F5 do teclado Essa dica é muito legal caso você queira comprar algum produto Principalmente nessa Black Friday que eu não sei se vai ser tão boa E você não tem tempo de ficar dando F5, F5, F5 no site para ficar recarregando Então esse plugin que a gente vai instalar tanto no Google Chrome, Firefox ou no Opera Que são os três que eu pesquisei Ele tem praticamente todos os navegadores Ele vai fazer com que a página recarregue sozinha no tempo que você definir Por exemplo, eu quero que ela recarregue em dois em dois minutos A página vai recarregar sozinha em dois em dois minutos É bem legal essa dica, então vamos lá Bom pessoal, aqui na página do Firefox a gente tem a extensão que é a Tab Reload Eu não sei se é assim que pronuncia com o meu inglês, é muito ruim E ela também como você pode ver ela está disponível no Google Chrome, na Chrome Web Store No Opera também, na loja do Opera E você pode ver que ela está com avaliação bem bacana E no Etsy, caso você use o navegador da Microsoft Basicamente eu vou instalar ela no Firefox Porque é o navegador principal que eu uso Mas vai ser o mesmo procedimento para os outros também Os links eu vou deixar lá no meu blog ou na descrição do vídeo Para facilitar para vocês poderem baixar Mas é só pesquisar por esse nome no Google que você encontra lá facilmente Então vamos clicar aqui em adicionar o Firefox Clique em adicionar E você clica aqui em OK Entendi Pronto, ela já foi instalada Deixa eu fechar essas abas aqui E vamos testar na aba do Google Google.com Vamos fazer os testes aqui Ela vai estar com esse ícone aqui desligado Esse ícone quando ela fica cinza é porque ela não está funcionando Basicamente você vai clicar em cima Aqui a gente tem uma opção Por exemplo, não recarregar a página Quando estiver ativa Quando você estiver usando a página Ele não vai recarregar Nessa segunda ele está perguntando se você quer usar o cache O cache nada mais é do que os dados que ficam salvos no seu navegador Se você estiver esperando um produto entrar em estoque Eu recomendo que você não marque essa opção de usar o cache Pois pode acabar não atualizando o site para você da maneira que você espera E essa Bpass Ele está perguntando se você quer ignorar o envio do formulário Sabe quando você acessa um site Ele fica perguntando se você quer reenviar os dados Dizendo que você vai perder toda a configuração Então, se você quer ignorar essa pasta Você clica em habilitação de Bpass Aqui ele está perguntando Aqui ele vai nada mais Se você marcar essa opção de scroll Ele vai descer até o final da página Quando recarregar ele vai descer até o final E aqui é caso você manje um pouco do assunto Você pode colocar o JavaScript Eu não vou entrar em detalhes sobre essa função Vamos lá Aqui que você programa o tempo que necessário que você quer Que ele recarregue a pasta Lembrando que você precisa fazer isso na página que você quer Por exemplo, aqui tem essas abas abertas Ele não vai interferir nessas abas Apenas nessa que eu estou mexendo Então aqui a gente coloca, por exemplo, o tempo Eu vou colocar 2 minutos Aqui tem os dias também Mas a gente vai usar minutos, né? Trabalhar com minutos e segundos Aqui, minutos e segundos Você vai colocar 2 minutos exatos Você clica aqui em habilitar a primeira opção Que ele vai habilitar nessa aba Pronto, ele vai recarregar Essa página daqui a 2 minutos Eu não sei porque eu coloquei 2 minutos Agora eu vou precisar esperar 2 minutos, é mole? Bom pessoal, eu decidi ignorar essa parte Porque eu não vou esperar 2 minutos nem a pau Então vamos colocar outro tempo Vamos supor que a gente queira 0 minutos Em segundos, a gente quer que essa página recarregue Daqui a 20 segundos E a gente, toda vez que você mudar Você vem aqui e habilita As outras opções que você usa Se você achar necessário Então após isso, você vai clicar em habilitar Vamos clicar em habilitar novamente Ele vai esperar os 20 segundos Para poder carregar Então você pode ver aqui o tempo Que está decorrendo Observe que ele não vai afetar as outras abas O bom dessa extensão é que, por exemplo Se você quiser esperar um produto entrar em estoque E a loja fala, daqui a tal dia O produto vai entrar em estoque Você não precisa ficar apertando F5 Que nem um maluco, né? Você deixa essa abinha no cantinho Viu que ele recarregou? E ele vai ficar em loop infinito, tá pessoal? Enquanto você não parar de desabilitar ele aqui Ele vai ficar A menos que você marque a opção de Caso você esteja com a guia Mexendo na guia, né? Ele não vai recarregar A menos que você deixe ela inativa E, mais uma vez Ele recarregou só essa página Bom pessoal, a dica de hoje foi essa Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixe o seu like E se inscreva no canal Ative o sininho Para que eu possa trazer mais conteúdo desse tipo E se você ainda tem alguma dúvida Comente Até o próximo vídeo E se inscreva no canal